Fala galerinha que assiste o meu canal, aqui quem fala é o Thiago E eu tô aqui pra trazer mais um vídeo da nossa série de Dragon Ball Zebo do Okai 1 E a gente tava onde? No V de Teteque Eu já tava fazendo um negócio aqui, né? Gui, 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 somente da malandra que é malandrão, ioioiô, tá me entendendo? E quando no vídeo anterior eu disse que ia ser rápido, não foi tão flecha assim, né? Como eu já disse, eu venho pulando, foi assim, no seu grau, pelo seu lar O meu celular não aguenta e o YouTube não posta, né? Algumas pessoas que estão no YouTube já devem saber disso Então vamos lá pra nossa luta contra os óbvios Tá muito frio Jesus Tomara que não comece a destufar na coberta aqui, né? Começa a trofear Já deu 1 minuto e 17 E aí E aí E aí E aí Eu vou fazer o bagulho mais do lado. Eu particularmente, eu tenho 8 anos, eu só assisti o Kai, que foi muito bom. Foi no Batalha Azul que eu assisti o Kai. Batalha Azul com pelo bonito. .. Como se ok, tá começando com o pai, que foi fazer tipo ferro. Mas se consegue, mas se pode até... Quando foi quase que sei, que foi muito bom. ... Tá, desliguei alguma coisa do fico, que eu não sei. Eu sei que ninguém vai querer saber disso, mas eu tô meio desanimada, assim, porque eu vou te ver! No anime, o vídeo tava lá no março, do Riku, né? Que a gente é obrigado a socar os outros! É de uns 4 minutos e 2 Agora eu tô controlando a tela Eu deixo nas configurações do jogo Olha, mas é rápida, a volta é deixada, tudo sem o negócio, não sei o que eu vou assistir direito. Eu gosto de ir lá, tipo... ...magano. Como... Como é que está postulado? O que é isso? Eu vou pausar o vídeo É, eu sou assim Voltei aqui galera Eu sei que é nenhuma emoção Ela acabei de roucair Mano, eu acho que foi o primeiro Final Flash Calma aí gente Que minha mãe mandou Gente, eu vou ter que parar de gravar E mandar pro YouTube agora Porque eu vou pra escola Então, tchau Não deixe de Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Falou!